Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com a participação especial do Fredão e do Arthur E hoje a gente vai fazer o que? Vamos fazer um ensina rei, inclusive na série Fredão, vai pra cima Fred Teve um momento lá que você errou e a gente vai hoje aprimorar ele, que é o vôlei do futsal Normalmente é no escanteio ou na lateral, no fundo da quadra, que o cara cava por cima e tem que pegar no vôlei Então hoje, você que vai ensinar pra gente, né? Nós escolhemos esse lance, Fred, que a gente viu que durante a série teve o lance e depois você citou o lance de novo E eu via nos treinos que você acertava, mas no jogo acabou não acontecendo Então gente, é um ensina rei, mas não quer dizer que o Fred, eu também já furei várias daquela lá Só que o Fred como teve aquele mês e meio gravando e ele acabou errando, coisa que acontece normalmente com qualquer jogador em qualquer situação Então esse ensina rei não é um ensina rei pro Fred, é um ensina rei pra todos vocês de pegar posição de corpo, posição de chute Fala Marion e Arthur vão se revezar no gol, independente de quem pega a bola de quem Fredão, bem-vindo Muito obrigado Vai curtir essa ou não? Com certeza, mano, que eu quero aprimorar mesmo Realmente, tipo, quando eu errei o voleio no jogo contra o São José No outro dia eu já tava na quadra, peguei o Barão, falei Barão, bate lá, mano, sei lá, 30 escanteio, mano, pra acertar todos Não acertei, mas a maioria eu pelo menos acertei a bola Porque eu fiquei chateado porque eu errei a bola, né? Tipo, eu furei mesmo Então no outro dia eu fiquei treinando, treinando Aí o Maurão falou Fredão, dá uma segurada por conta, tipo, de desgaste e tal Porque, tipo, você pode fazer complemento pós-treino, mas você não pode exagerar Então ele falou Não, faz lá uns 10, 15 chutes no máximo E aí você aperfeiçoa o movimento e tal E aí eu melhorei e acabou que nos últimos jogos contra o River Não teve essa situação Mas só que é sempre bom tá, mano, tá preparado, velho Vai que aparece na Supercopa, entendeu? É verdade E em SoCite se usa muito jogada de futsal, né, Fred? Eu acho que no SoCite, Supercopa, que é o SoCite É muito mais a ver com as jogadas, esquema de jogo Jogadas de bola parada com futsal do que com futebol, né? Então possivelmente no seu time, no Supercopa Você deve estar usando essas jogadas que traz muita coisa do futsal pra cá Arthurzinho, no futsal, vai tomar umas boladinhas hoje Bem-vindo de novo ao canal, sempre é muito bom ter você aqui, cara Obrigado, eu que agradeço E no vídeo anterior o Enzo falou o quanto é difícil ser goleiro Mas estamos aí, né? Não é não, Enzo? É, tomar umas boladas, o Fredão soltou o pé em mim, pelo amor de Deus Nunca mais, nunca mais ver no gol É verdade, mano Não dá Vamos pros rolê, então E depois, Fredão, o que eu pensei? Pra completar e a gente não perder você aqui A gente dá três passadinhas no pênalti Eu, você e o Enzo, três passadinhas nos dez metros Fechou Pode ser? Só pra você relembrar o seu dia a dia de treino Que vai ser muito legal E durante a gravação a gente vai relembrar um pouquinho da série Demorou Bora? Vamos embora Vamos pra cima Da hora Fredão, vou começar então Vou dar o rolê Qualquer dúvida, qualquer coisa Já tenho uma dúvida Qual? Deixa eu falar Deus, mano, era chato na escola, mano Eu perguntava muito os bagulhos Eu sempre gostava de aprender mesmo É, porque assim Eu sempre tive essa facilidade pra fazer isso no society Porque eu sempre joguei muito mais society e tal É, mas só que não foi tanto treinamento Porque eu não tinha tanta oportunidade de treinar O que você acha que é? Tipo, é um dispositivo que você já vem? Tipo, mano, você é bom no voleio? Ou realmente é você aperfeiçoar a parada? Eu acho que é uma mescla, Fred É porque o voleio em si O jogador que treina e repete bastante Ele voleia E nem sempre ele é apelidoso Por exemplo Eu tenho um estilo de jogo Que às vezes tem coisas que é dom E outro não vai fazer Por exemplo O Rodrigo não é habilidoso Mas o voleio dele Praticamente Quando ele chegou comigo em 2014 A gente treinou muito Ele perguntava também Porque o voleio dele não era tão bom E a gente foi treinando junto Ele foi pegando a batida O movimento de corpo E o tempo de bola Claro, se você não tiver o tempo de bola Não adianta nada O seu erro Naquele lance especificamente Que eu vi você treinando Você acertava bastante Você errou o tempo de bola Às vezes a bola foi mais rápida Você não ajeitou o corpo O voleio no futsal Nessa jogada É uma junção de tudo Tempo de bola Movimento Acertar o gol Então por isso que é tão difícil E aquele erro como você falou Como eu falei Você errou e eu já errei várias Daquela também Então mesmo Furar mesmo? Furar mesmo, acontece Mas e aí, como é que era? Então porque uma coisa É um freio de furar Entendeu? Tipo, porque assim Eu fiquei muito chateado Porque óbvio que tinha Uma desconfiança muito grande Entendeu? Tipo, era a primeira vez Que eu tava jogando Contra um time e tal Então tipo Aí eu tô lá Mano, vai ser o gol E mano, fura os caras Ih, caramba Mas foi um jogo Que eu até joguei relativamente bem No seu caso Será o rei do bagulho Entendeu? Assim, quando eu comecei a repetir muito E eu treinava com os batedores Eu sempre acertava a bola Furar, eu furei muito Claro que eu furei muito Mas a repetição vai te dando isso É como você falou Você passou um período E esse período foi interrompido Se você segue esse período Às vezes você já não ia furar Você ia chutar lá Você ia chutar lá Até você ter a precisão Entendi Eu tô dois anos parado profissionalmente Eu vou vir aqui passar um negócio Que pode ser que eu tenha perdido tudo isso Tomara que não Vamos ver Me fala só pra gente Você não tá muito longe? Vai Pra canhoto é sempre Daqui é melhor Tanto faz Aqui eu pego aquela aqui Mas é bem difícil Não, mas pra canhoto é normal Não canhoto é aqui Geralmente de lá é pra destro Tá bom Eu em Jaraguá mesmo no Santos O voleio dos dois lados era pra mim Aqui era aquela bola curta Em cima da base aqui E eu pegava aqui Até ia ter um gol contra o Petrópolis Santos e Petrópolis Coloca aí Que eu fiz um gol daqui Que a bola foi na gaveta Mas pra canhoto Geralmente é daqui E pra destro de lá Que é esse voleio aberto Certo? Valendo agora? Valendo Vai Filha da mãe Mais uma Vai Gol hein Gol Mas o Marion parecia um dublê do Jack Chan agora também Mas ali podia estar quem foi Cruzada no chão Marion Dublê do... Não é Marion? Marion é o... Quem que chamou você de Marion? Ele? Ué É o Fred É o Fred? Mano é Flamarion? É o que? É o nome só, Fred Seu nome é Flamarion? Aham Não é tipo Flávio Marion? Não é tipo Flávio Marion? Todo mundo... Flávio Marion Todo mundo pensa que é Flá... O seu nome é oficial É Flamarion? Mano é nome de remédio, mano Não é nome de pizza É né? Caramba Você achava que era tipo Flávio Marion? Ô Flá... É porque... Tá vendo? A gente chama de Flá... E eu sou o Marion A gente se completa Ele chama de Flá... Eu chamo ele real de Marion Ai caraca... O Marion, lá vai o Flá da família Marion No chutes O que você percebeu? Diferença? Alguma coisa? Eu percebi que você é embaçado não, mano Você tinha que ter investido nessa carreira aí Não, mano, assim... Uma coisa que eu ia falar... A bola do Enzo veio muito boa Óbvio que eu não estou tirando o seu mérito Mas realmente essa viajada... Tipo, talvez no jogo ela não funcione tanto Que talvez dê tempo da marcação chegar Porque lá tipo... A cavada era muito mais direta, entendeu? Então talvez assim eu tenha mais facilidade de acertar, entendeu? Mas só que realmente tipo é posicionamento de corpo E é equilíbrio, né mano? Não tem jeito, tipo... Vamos dar uma passadinha? Vamos! Três cada um, três cada um Fechado Eu vou ser ele Tá, eu vou ser... Quer ser seguro? Tanto faz Não, eu já quero agora, estou ansiosão Eu cavo lá ou você quer cavar? Tanto faz, quer que eu cavo? Eu cavo pra frente Pronto Mano, olha, velho Melhor aqui ou melhor aqui? Depende de como vem a bola Aqui geralmente vai com menos força Aqui você pega aquela chicotada Porque aqui você encurta o corpo Aí você pode ter até mais direção, mas não vai ter tanta força Aqui se você pegar, acertar o voleio, dificilmente o goleiro pega Entendi Pode ir? Vai Eita porra Não sei nem pra que... Não sei nem pra que ter goleiro Se acertar no gol É isso aí... Ferginho, desculpa, hein mano Mas não tem como ir na moralzinha essa Tá ruim a bola? Essa foi muito de cima eu acho Como essa não vale ponto? Isso foi uma bosta, Alessandro Nega Nega Boa, Fredão Bom, nota 2 Você vai Enzo? Sou eu Ô rei, deixa eu ver uma desse lado Só que esse lado é uma bola diferente Então Esse lado é aqui ó E aí você busca a bola Mais rápido? Quer ver? É Não dá balãozinho daqui? Joga pra mim lá Dá balãozinho, mas pra você é pior Vai Turginho, Turginho bebendo a cavada lá Enzo, aí você dá aquele passe como se você fosse dar o passe no meu joelho Se você quiser a cavada, dá a cavada A cavada é mais difícil Só que é outro jogo de corpo Você tem que pegar aqui Então O ideal Pra mim, né Seria aquela bola reta no seu joelho e você buscar a bola É Só que eu vou te dar mais cavada Vê as duas Boa, Fred Vai ver o alto aí Ela foi alta, mas é esse movimento Isso, Fred Agora eu vou te dar a cavada É, aí eu fui todo estranho Vê as duas de novo Só pra eu ver o negócio Vai, bola rápida Boa, Fred É isso É isso Mais uma Joguei ela na sua reta Caralho E por que ela sobe aí? Porque você tá pegando ela aqui Você tem que esperar o corpo E você buscar a bola Não a bola chegar em você Por isso que é bom você ficar mais longe E você chegar de encontro com a bola O que você tá fazendo? A bola tá chegando em você e você tá ajeitando o corpo Se você tá mais longe você chega onde você quer Isso O timinha O timinha O timinha O timinha Viu? Você andou antes da bola vir E aí você encontrou com a bola E a bola veio aqui Você tem que encontrar com a bola no seu pé Se não chegar você desiste Mas o ideal é você chegar chutando Você chegou, esperou a bola e você arrumou o corpo Hum Aí Pior que é verdade O que ele fala mesmo É isso Bora Enzo Boga Isso garoto Que isso O golaço hein Nem esperava essa Boa bola Boa bola Isso Vai outro Ultiminha Com a frente Eu vou querer uma dessa Quem faz aqui pra mim primeiro? Quer fazer lá Fredão? Posso fazer Fredão Essa é como se você fosse dar um passe na minha cintura É isso Bola foi boa né? Foi boa Então fala na câmera aí Essa bola do Fred foi boa Essa aqui é muito difícil mesmo Pegar aberto Mas essa aqui é mais gostosa lá Rápida Isso É esse passe que eu preciso mais aqui ó Mais uma dessa Mais uma dessa Vai, precisa pegar bonito Fredão Fredão Depois de tirar as dúvidas Daí eu vou pôr pra você que de 8 você tem que fazer 3 Tá bom Porque a cavada é... Cavada Você consegue escolher o canto ou não? Se soltar no gol Se ela vem aqui eu consigo Aqui aonde? Que é sacanagem né? Vai dar mais longa Vai Essa é uma delícia Pô Flá Então Fredão Você viu que não é uma regra É você adaptar o seu corpo ao que a jogada pede Às vezes a bola vai vir aqui Às vezes você tem que correr atrás da bola pra chutar Às vezes você tem que dar uma recorda e pegar ela aqui em cima O importante é na repetição você adaptar o seu corpo a todas as situações Que nem agora Você não vai chegar no jogo e falar repete Então você tem que adaptar Vou chutar sim Vou chutar sim O importante é você pegar o tempo de bola E a relação com o batedor é muito importante Hoje no futsal se usa muito os quartetos Então dentro do quarteto você tem o batedor e o finalizador Então é importante ter essa mescla Vamos fazer uma agora Pra finalizar Quatro de cada lado Pra você? Quatro daqui, quatro daqui lá Cinquinho Cinquinho, gostoso né? É gostoso No meio aqui também quero fazer gol Depois disso nós vamos fazer então o seguinte Uma brincadeirinha Três pênalti, três dos dez nós Vou testar o goleiro Fechou Coitado, eles tão só tomando bolada Ah, e aqui eles não vão Vamos deixar só o Fred agora? Aqui não vão Aqui é pior Só o Fred então, quatro de cada lado Tá bom Qual lado você quer primeiro? De lado ou daqui? Aí Quer mais aquela viajada ou aquela Mais viajadinha Tá Bora Arthur, bora Fla 1 mais 0 Enzo Aqui Fredão Enzo lá Ah sim? É Metralhadoras? Boa Fla Fred O que é isso? Tinha que ter entrado? 3 e 0 Enzo Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Se você pegar ela e você buscar ela e você buscar ela assim Seu chute vai sair melhor De lado? É Ou de lado ou de frente Mas você pegar ela num ângulo Igual aquela que você acertou Que ela passou perto Então quando você chega que ela vem Você faz isso aqui ó Ela sai fraco Se não der pra você chutar você não chuta Então eu vou dar ela mais viajada mais aqui Pra você chegar quando ela tá aqui ó E você finalizar E pode ver que todo o erro seu Mascado é pra lá Então concentra no seu pé pra pegar mais em cheio Não sai antes Isso Fred! Buscou a bola meu amigo é isso Arthur Qual que é a diferença que você fez? Sempre que a bola tá vindo você tá chutando aqui Agora você chutou aqui A precisão aqui é maior A força é maior E a precisão e a direção né Então quando sempre que você tá vindo Você tá chutando ela assim Tá mascando pra lá Agora você buscou ela aqui Aqui Aí faz toda a diferença Vamos repetir essa então? Vamos! Então faltam quatro hein? Olha a diferença quando você chuta assim É muita diferença Essa é a bola Parecia do Pavar na Copa Mais duas hein? Uma aqui e uma lá Imagina pegar uma deles do Rodrigo Que foi? Isso! Nossa Fred! Como dizia Ricardinho Isso Fred! É que enfim Boa bola Fred! Você é da puta fingindo Não tá pingando antes Tá escorregando Não tem jeito Fredão qual que é a diferença que faz um toquezinho Claro que pô você ficou lá um mês Você tava dois meses Você ficou com os melhores lá Mas a gente tá aqui especificamente pra isso E às vezes você chegava na bola E o pé daquele jeito a bola sempre ia pra lá A hora que você acertou O que eu falei pra você? Concentra no pé Se você concentrar no pé Porque às vezes eu me sentia mais à vontade assim Às vezes você vai sentir assim Mas o importante é sempre dar direção na bola Você viu que tem bola que foi fraca Tem bola que foi forte Tem bola que foi no chão Tem bola que pingou O importante é Como eu vou acertar numa força que eu vou fazer o gol E aí você vai se adaptar a isso Mas um toquezinho faz diferença né? Antes eu furava né? Agora pelo menos eu tô acertando a bola Realmente isso de esperar a bola sair pra fazer o movimento Lá ninguém tinha me explicado Realmente faz diferença Entendeu? Que nem antes como é voleio Sempre achava que tinha que pegar muito no alto Mas a dica que você deu de pegá-la quanto mais embaixo Tipo perto do movimento de chute Realmente é mais fácil Você chegar na bola Não a bola chegar em você Isso é um detalhe Fred Que hoje a nova geração Eu peguei uma geração que era muito boa nisso Eu peguei uma geração antes de mim Que tinha Fininho Vander E eu sempre entendi que ele buscava a bola E eu aprendi com ele Que eu joguei com ele na seleção Nos meus primeiros anos E no São Paulo no futsal em 2000 Então a bola vinha Eu falei Ele não vai chegar na bola De repente ele chegava com a perna aqui Buscava Então é um detalhe gente Pra quem quer ser jogador de futsal De basquete Basquete não Futsal, society, futebol Sempre você buscar a bola Então a bola tá Quando se eu chego aqui A bola veio aqui não adianta Eu vou ter que fazer isso aqui Não vai ter força Então sempre a bola chegou Chegar na bola junto Isso aí é fundamental Fez diferença não fez? Fez total Eu percebi aqui no começo A bola vinha e você adaptava o corpo Porque você chegou antes Arturzinho Os caras acham que é mole Você jogar goleiro de futsal Pegar um voleido ali Não tem jeito né? Não tem como Não tem como Não e ele pegou ainda Pegou os dois não Os dois foram bem Não mas pegou bem Bom gente esse vídeo vocês viram o quanto que é importante o detalhe né? De você buscar a bola De você não esperar a bola chegar até você Muito pelo contrário Você atacar a bola pra finalizar Então vocês viram alguns exemplos Espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma Aqui mais um vídeo do canal E semana que vem tem mais Valeu? Fui!